Bom dia galera, saindo aqui pra ir treinar ali com o pessoal da esquadra, estreando meu colete que eu comprei lá nos Estados Unidos, naquela viagem que eu filmei pra vocês. E é isso. Pronto, pedalzinho finalizado, foi bom treino, deu 57km, contando com aquecimento e desaquecimento, deu 34.2 de média. Bom até, isso aí, vamos nessa. Chegou isso aqui pra mim. Mais uma vez, nossos amigos lá da Rupi Bikes, Daniel Bender. Vamos ver o que temos aqui. Vocês capricharam na embalagem dessa vez. Ah moleque, meias, 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 meias. Ah, ó, pra sortear. Então galera, essas daqui são pra vocês. Temos vários, vários de meia pra vocês. É porque essas daqui são modelos novos. Então temos novos modelos de meia. Cartinha, sempre tem cartinha. Fala Henrique, tudo bem por aí? Gostaríamos de ver a saga da latada PQP? Gostamos de ver a saga da latada PQP. Foi bom, foi massa demais. Foi legal demais. Da próxima vez, fazer um tererê no cabelo. Aprender a fazer tatu de rena. Ter noção básica de combinação de cores. Pra colar de miçanga e cair no modelo. É, vocês são demais. Estamos te enviando nossos modelos de meia pra você. Agora estamos com um total de 45 modelos diferentes. Vai também algumas pra vocês sortearem pros seus seguidores. Do canal e do Insta. Beleza. Vamos fazer o sorteio. Aproveitamos pra enviar nossas camisetas da Rupi Bike e Doutor Bicicleta. Os produtos da Rupi podem ser comprados direto no nosso site da Rupi Bikes. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Tá bom demais. Não desanime. Vamos ultrapassar o case do YouTube já já. Vai piscando o farol pra ele sair da frente. Tá bom. Abraço. Luiz Felipe Vianni e Daniel Bender. Valeu, galera. Brigadaço mais uma vez. Camisa Rupi Bikes. Este modelo. Este modelo. Este modelo. Este modelo. Este modelo. Doutor Bicicleta. E outra do Doutor Bicicleta Mac. Uma são os M e outra são os G. Pra uma minha. Bom demais. E as meias. As minhoquinhas. Verde fosforescente com azul. Esta preta aqui mais sóbria. Maneira. Com os cubinhos. Esta daqui com o pistão. Massa. Esta daqui. E esta daqui com as minhoquinhas. E estas pra sortear. Depois a gente vê como é que a gente faz esse sorteio. E deem sugestões aqui nos comentários. Beleza. Bom. Mais uma vez. Galera da Rupi. Brigadaço. Lembrando que no primeiro vlog nosso. Foi um unboxing de meias da Rupi. Então os caras estão parceiros aí. Nosso desde o começo. Falando aqui sobre assunto polêmico. Polêmico não né. Hoje no Giro de Itália. Deixa eu pegar meu comprador. Hoje no Giro de Itália. Tivemos uma questão. Controversa. Digamos assim. Se vocês viram. Vocês devem ter visto alguma coisa sobre o assunto. O Tom do Moulin. Que era o atual líder. É o atual líder. Da competição. O camisa rosa. Faltando 32 quilômetros para o final da etapa de hoje. Ele teve um chamado à natureza. E acabou tendo que parar. Debaixo de uma placa. Para dar uma adubada na grama italiana. Que estava feia a coisa lá para ele. Eles estavam perto. Era uma das etapas mais duras desse ano. Se eu não me engano. Era a etapa rainha. Então olha. Hoje tivemos três montanhas de categoria 1. Então tivemos o Mortirolo. Foi hoje. Que inclusive era essa montanha que seria em homenagem ao Michele Scarpone. Que faleceu no mês passado. Tivemos o Passo de los Télvio. E também tivemos o Diogo de Maria. Um negócio. Diogo de Maria. Um negócio assim o nome da montanha. Pois é. Então faltando 32 quilômetros. Já na ascensão para a última montanha do dia. O Tom do Molin teve que parar para dar uma defecada. Dois quilômetros depois. A equipe Bahrein Mérida começou a acelerar. E não esperou o Tom do Molin voltar para o pelotão. Dois dias antes. Na décima quinta etapa. Porque na segunda-feira foi de descanso. No domingo. Uma situação parecida aconteceu. Só que foi uma queda. E não um problema intestinal. O Nairo Quintana caiu faltando 37 quilômetros para o final da etapa. O Tom do Molin, que era o líder, sabia que o Quintana era o segundo colocado. Ele mandou o pelotão esperar. E ele esperou até o momento que o Quintana voltasse para o pelotão. Porque ele não queria ganhar vantagem em cima do Quintana. Por conta de uma queda que o ciclista sofreu. Vamos para a questão conceitual deste problema. No ciclismo existem várias regras não escritas no esporte. Que são um tipo de código de conduta que você deve ter no esporte. Um código de ética. Um acordo de cavaleiros entre os ciclistas. Esse código de ética, ele tem várias... Principalmente no ciclismo de estrada, existem várias coisinhas que não estão escritas. Mas que fazem parte desse código de ética. Por exemplo, os carros de equipe darem roda para algum ciclista que teve problema mecânico. A caravana de apoio darem roda. Inclusive, carros de outras equipes dão apoio para outros ciclistas. Que não são das equipes deles, caso tenham problema mecânico, para poder voltar para o pelotão. Isso não está escrito, mas é um código de conduta. O ciclista não atacar enquanto o outro ciclista ou está num ponto de apoio. Ou numa alimentação, alguma coisa assim. Ou bebendo água. Você não atacar enquanto o seu adversário está desprevenido, digamos assim. Esse é um outro código de conduta. Você não pode andar de roda. Vamos supor que está numa fuga, você e um outro ciclista. Você fica de roda o percurso inteiro e faltando 100 metros, você vai lá e dá na cabeça do seu adversário. Isso não está escrito na regra do ciclismo, mas isso está no código de conduta. Então existem várias coisas no ciclismo que não estão escritas, mas que fazem parte desse comportamento e do que se espera dos ciclistas. Tour de France é um grande exemplo disso. Por exemplo, a última etapa do Tour de France é sempre plana, mas não existe nenhum tipo de ataque. Existe até uma proteção com o camisa amarela para que ele seja realmente o camisa amarela. Você tem uma etapa de montanha ou contra-relógio na penúltima etapa e a última etapa é meio que um desfile e você tem a chegada lá na Champs-Élysées e tal. Mas não existe nenhum tipo de risco para o camisa amarela. Se ele cair, se Spotify é capaz de eles carregarem ele até. Mas isso não está escrito, porque se por um acaso ele não completar a prova, ele vai perder a camisa amarela. Então isso não está escrito na regra, mas é um acordo de cavalheira. Aí eu fiz essa matéria, fiz uma opinião lá no site falando da falta de fair play e de senso esportivo do Vincenzo Nibali. Aí muita gente falou, ah Henrique, politicamente correto e tal. Quem me conhece, eu até fiz uma publicação na minha página pessoal sobre isso, quem quiser dar lá uma olhada, eu sou absolutamente contra o politicamente correto. Mas isso não é ser politicamente correto. Ser politicamente correto é quando você toma uma atitude ou deixa de falar algo ou não se expressa de uma determinada forma, porque isso vai contra um grupo ou alguma coisa que seja considerado minoria ou qualquer coisa. sei lá, você é contra a cota, você não pode se posicionar contra a cota, porque se você chamar de racista, então isso é politicamente correto. Acordo de cavalheiros, fair play e saber a ética do seu esporte não é ser politicamente correto, é você ter ética, é você ter caráter, é você ter moral. O Tom Dumoulin deu uma excelente demonstração de comportamento na 15ª etapa. E muita gente falou, ah, mas quando o Tom Dumoulin parou pra cagar, o pessoal lá esperou não sei quantos quilômetros e tal, eu tirei os prints, né? Vamos ver até os vídeos aqui, eu vou colocar os vídeos pra vocês. Vocês podem ver que o Nairo Quintana caiu faltando 37 quilômetros, né? Ele caiu faltando 37 quilômetros, como está mostrando na imagem aí pra vocês. O Tom Dumoulin, logo depois, faltando 500 metros depois, ele já começou a pedir pro pelotão esperar e não atacar em cima do problema. Faltando 33 quilômetros, ou seja, 3,5 quilômetros depois, o Quintana ainda estava trocando a bicicleta, porque ele teve mais um problema e ele precisou ainda trocar a bicicleta pra continuar. E o pelotão ainda estava esperando o Quintana voltar. Ou seja, eles esperaram bastante o Quintana voltar. E o Quintana ainda tirou um pouco de tempo do Dumoulin, porque ele chegou em segundo colocado e, por conta do bônus de tempo lá, ele tirou 5 segundos do tempo do Dumoulin. Ou seja, o Dumoulin esperou até o Quintana voltar. Na etapa de hoje, na décima-sexta etapa, o Dumoulin parou pra fazer a necessidade faltando 32 quilômetros. Foi o tempo quando ele parou. A Mérida, a equipe Bahrein Mérida, que é a equipe do Nibali, começou a acelerar faltando 30 quilômetros. Ou seja, 2 quilômetros depois que o Dumoulin parou, a Mérida já estava acelerando e não esperando o Dumoulin voltar. O Dumoulin, nesse momento, estava cerca de um minuto atrás do pelotão. E eles resolveram não esperar, simplesmente começaram a acelerar, falaram, não, vamos nessa, vamos nessa. Tem que dar aqui o valor pro Quintana, porque o Quintana, ele realmente, ele não quis acelerar. Ele ficou, ele esperou. Quando a Mérida foi, ele foi atrás. Mas aí, ele também não ia deixar o Nibali embora. Mas ele esperou, inclusive, na entrevista depois do final da etapa, ele falou que ele não queria atacar, porque ele queria retribuir o favor que o Tom Dumoulin fez com ele na etapa anterior, e que ele não achava certo ele atacar. Ou seja, ele reconhece que a questão do fair play seria esperar. Mas como a Mérida foi, ele foi também. Então, pelo menos o Quintana, que também não é o grande exemplo de fair play do ciclismo, esperou, porque já teve outros episódios que ele atacou, enfim. Mas o Nibali não é, nossa, o ícone disso. Tanto que no ano passado, ele ganhou o Júlio de Itália, justamente quando o Kruijvig lá acertou um monte de neve, caiu, e o Nibali, foda-se, blá, foi embora, assumiu a camisa rosa, e vamos nessa. Então, ele não se preocupa muito com esse negócio de fair play, e não faz muito questão dessas coisas, não. Eu escrevi essa matéria criticando, falando assim, que o Tom Dumoulin deu um exemplo de fair play, e o Nibali deu um exemplo de falta de fair play. Aí, muitas vezes, ele fala, ah, mas competição é assim mesmo, você tem que atacar, você tem que ganhar. No ciclismo, existe essa regra. Se o seu adversário tem algum problema, que não é falta de força, que ele tem um problema mecânico, alguma coisa que não está relacionada à capacidade física dele, ou sua, de se combaterem, existe esse código, esse costume no ciclismo de se esperar. E hoje, infelizmente, tivemos mais uma demonstração do Nibali de que ele não liga muito pra isso, e que ele quer ganhar mesmo a qualquer custo, e pronto. Infelizmente, isso não faz parte do espírito do esporte, do ciclismo, e eu acho bacana essa parte do ciclismo, de que as pessoas tentam respeitar essa coisa. Fala assim, vamos ganhar na perna, né? Não vamos ganhar na sorte, não vamos ganhar no azar do outro ciclista, ou se deu algum problema, né? Ou se deu uma cagada. Vamos tentar ganhar na força. Eu estou mais preparado que ele, então eu vou ganhar dessa forma. Se acontecer algum imprevisto, a gente espera, e vamos lá, vamos pra briga de novo. Então, esse é o espírito do ciclismo, eu acho isso muito bonito, e acho que isso devia ser mantido, né? Hoje, queria dar essa opinião aqui pra vocês. Me desculpem se eu me alonguei muito sobre o assunto, mas eu acho que de vez em quando é legal a gente tratar sobre algumas coisas mais desse tipo, assim, de coisas do esporte, é uma coisa um pouco mais opinativa e tal. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu me eximo de dar opinião. Assim, eu gosto de dar opinião sobre as coisas, eu acho que eu faço esse trabalho, boa parte dele é pra que eu tenha liberdade de expressar as minhas opiniões também, não só de informar vocês. E se eu não puder fazer isso, a coisa vai perder um pouco de sentido. Mas, é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã voltamos ao nosso programação normal. E não deixe de dar seu like, deixar seu comentário e se inscrever no canal. E dar a sugestão aí de como é que eu faço pra sortear essas meias aqui pra vocês. Se eu sorteio tudo uma vez, ou uma pra cada um, enfim. É isso aí, falou galera, abraço, tchau!